Essa peneira aí está... Aqui, irmão! Aqui, irmão! Vai embora! Edmilson, vem para a peneira! Rapaz! Estou mais cansado que o jogador! Ô, ministro, socorre o peixinho lá! Cadê, mãe? Aqui! Cuidado, gente! Tem uma faca aqui! Pega, rapaz! Pega, rapaz! Pega, rapaz! Pega, rapaz! Resolve, não! Olha aí, olha aí! Olha aí, olha aí! Achou a faca! Achou a faca! Achou a faca! William! Olha lá, amor! Olha lá, William! Vai lá, William! Vai lá, William! Vai lá, William! Vai lá, William! Aqui, vai os dois juntos! Aqui, aqui, aqui! Aqui, aqui, aqui! Vem! Vocês estão me sujando, é eu, pô! Aqui, 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 aqui! Aqui, 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 aqui! Olha aí, o outro é filmado! Olha aí, o outro é filmado! Ah, vai! Vai, pô, viga! É! 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 Ele, cai, não pega de novo! Não caiu! Não caiu, não! Ele levantou a mão, como se resolvesse! Olha aí, olha! Olha lá! Vão aí, chegou na hora! Cora, tu pera! Ai, ai! Olha lá a missão do cantilão grande, olha. Olha lá, vem do que saco. Meu pai, é, meu pai, ó. Ele provou pro meu pai que não é mais perto que ele. Você não vai, Júlio. Vai lá, Júlio. Corre, vai cair. Pessoal do peixe lá fora. Já caiu. Isso aí é tilápia, pode devolver. Pode devolver. Vamos esperar abaixar que eu não vou tirar a tilápia, não. Tilápia não, pode deixar a tilápia. Eu sou. Ué, vai tirando aí, se pegar a tilápia devolve. Pode ir pegando aí. Pode pegar. Pode pegar. Zezé. Oi. Pode pegar muito a lambari depois. A lambari tem aí também, ó. A lambari tem aí também. A lambari tem aí também. A lambari tem aí também, ó. A dois, dois, dois. A gente lá. A gente lá. Aí, tá fora. Que inteligente, ó. A tilápia é novo nele. Só o grande, tira, só o grande. Só o grande. A gente lá fora da frente, vai tomar a bebê bovinha lá. A gente vai ter o todo o bebê agora, que é melhor. Eu tô deitada, ela falou que vai vir. Olha pra lá, que passou um grandão quando você estava aqui no pé de vocês, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, missa. Olha lá, missa, ajuda, tá, pô? Olha essas delícias. Olha lá, missa, olha lá, missa. Olha lá, nossa. Olha lá, nossa. Olha lá, nossa. Olha lá, nossa. Você que começou lá pra devolver? A máquina tá descarregada, né? A máquina tá descarregada, né? E aí tem ponto de ir, né? Oi? Oi? Oi, missa. Oi, missa, olha lá. Oi, missa. Atrás lá, missa. Um lado, missa. Ó. Não tem problema não, pode ir. Pede pra tampar, missa. Pede pra tampar pra você, missa. Pegou quantos aí? Uns cinco já? Não, se eu tentar, seu filho. Aí você vai ter um cachorro verde. Ó, a menina vai entrar. Ai, não posso os negócios estudiar toda a filha. Ai, que nome que tá ali, ó. Aqui, o ele aí, o ele aí, o ele. Ó, 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 ó. Bora. É, a gente pisa mesmo. Ó lá, missa, olha o saco lá, ó. Vai de mil, só aí, ó, aí de mil só. Baixa aí, aí, aí. Ô, missa, deixa eu pescar, ela tampa pra você, ó. Aí, mano. É pra mim. Não tem nada não. Ó lá. Não tem nada pra lá. Não tem nada. Não tem nada. Eu tô com só de aposar. Eu tô com peneira. Gente, eu tô... Sim, vai me aposar demais, tá? Ó, não tira foto agora. Olha lá, olha lá. Nossa. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui.